Informática, internet e tecnologia na sua TV. O Rarsoft está de volta. Professor Ciro, muitas dicas para a gente? Bastante, Hélito. Só um pouquinho que o Anderson me fez me perder. Bom, hoje nós vamos falar sobre o ciclo de vida do software. Na realidade, algumas pessoas me perguntam sobre esse negócio de versão alfa, beta, versão release-candidate. Então, eu fiz aqui um fluxograma do ciclo de vida das versões de um software para explicar para o pessoal assim, a versão alfa é a primeira versão, é uma versão que está em construção e ela ainda não está disponível para os usuários. Apenas algumas pessoas têm acesso a essa versão apenas para saber alguns detalhes de plataforma ou ajuda. porque alfa é o alfabeto grego, a primeira letra do alfabeto, então é a primeira versão. Depois, a empresa libera a versão beta, que é a primeira versão que será disponibilizada para os usuários. Ainda contém muitos erros, os erros ainda são muitos. As pessoas que baixarem da internet, ou seja, quando acessar algum site para baixar, do baixar aqui, enfim, de outros sites, em downloads, você vai ver lá a versão beta. Então, cuida, porque essa é uma versão que ainda contém erros. Você pode utilizar, mas ainda ela poderá dar alguns erros. Depois, a próxima, o passo da versão beta é uma versão que eles chamam de release-candidate, que é a versão mais próxima do final, ainda não é a versão final e ela vai, ainda tem também erros, menos erros que a beta, mas está quase finalizando. E depois, a última versão, quando eles lançam, é que na realidade a gente não vê com esse nome, mas eles, os fabricantes de Sota, as empresas que desenvolvem Sota, chamam de versão gold, a versão ouro, ou seja, a versão final. Que também tem erros. que também tem erros, porque... Mas são os erros que eles não sabem, né? Os outros são erros calculados, esses são os erros que os programadores lá, que os desenvolvedores, eles... Vai saber... Quando o Sota vai usar. Outra coisa, falando sobre erros, né? Por exemplo, eu peguei o exemplo aqui do Windows Live Messenger, né? 2009. Então, por exemplo, aqui, a versão deles, tá? Tem a versão 14.0864.206. Então, um padrão que eles usam, né? Por exemplo, 14.0.864.206, o que é esse 206? Na realidade, foram corrigidos 206 itens dessa versão. Ah, que legal! É. E o 864, são 864 evoluções que eles fizeram nessa versão. Pequenos detalhes, pequenos ajustes que eles evoluíram nessa versão. Então, por esse número aqui, mais ou menos, não são todas as empresas que usam esse padrão, né? Eles colocam... Inclusive, tem empresas que utilizam a versão da linguagem de desenvolvimento, a versão do banco de dados que estão utilizando. Exatamente. Nessas versões. É. Nessas versões. E alguns utilizam outro padrão, por exemplo, quando é uma pequena correção de erros, altera-se só a última letra da versão, né? Quando é uma melhoria, uma evolução, a segunda letra da versão. E quando é uma versão, é uma mudança estrutural, a primeira letra da versão. Letra ou numeral também. É um número, né? Então, versão 1.0A. Sim. Ou 2.0A. Então, há uma evolução estrutural dessa versão. Legal. Isso é um assunto sobre versões, né? Sim. O pessoal que costuma baixar muito, às vezes, o que é alfa, o que é beta? Posso baixar ou não posso baixar? É que, na realidade, se você baixa uma versão beta para utilizar profissionalmente, você está correndo algum risco de dar alguma... Sim, dar algum bug. Algum erro, né? Algum pau, né? Não sei como se fala no popular aí, dar pau no sistema. É isso aí. E aí, Ciro? Outra dica, vou agora contar com a ajuda do Rodrigo, é sobre IP. O que é IP dinâmico e o que é IP estático. Isso aí é uma coisa que o pessoal sofre bastante, né? Sofre. IP fixo, que eles falam também, né? Esse é o estático. Esse é o estático. Qual é a vantagem? Existe o melhor? Não, o negócio... Existindo a conexão com a internet, né? Existindo a conexão, os dois são eficazes. Mas aí, independente do serviço que você vai querer prestar, ou você vai necessitar, você vai esbarrar com esses dois itens. Certo. Por exemplo, se você precisa ser acessado externamente, se você precisa que os outros te achem sempre naquele endereço, tem que ser um estático. Um estático. Vai ser um servidor web, ou um servidor de e-mail, ou qualquer outra coisa que esteja um acesso externo. E o dinâmico já é para quem não tem necessidade de fazer nenhum tipo de acesso externo. É só para ele poder acessar. É o que a maioria do pessoal utiliza. Isso. O residencial é o dinâmico. É o IP que ele muda sempre. Cada vez que eu entro na internet, ele entra com um número diferente, né? Então, como ele só vai acessar outros sites, ele não vai precisar ser acessado, ele não tem um servidor, seria isso? Um programa na internet? É, ou se ele precisar ser acessado, vai ser um negócio eventual, então ele vai poder dizer, ah, meu IP é tal, acessando... Se não, ele vai ter que sempre falar o IP dele, né? Ah, meu IP hoje é esse. Aham. Né? Isso. É que, na verdade, só para deixar o pessoal que não conhece ainda, o IP é internet protocol. É um protocolo da internet. Cada um, cada rede que acessa a internet recebe o IP. Isso, na verdade, é o IP, é o endereço da tua máquina naquela rede. Exatamente. Seja essa rede local ou uma WAN, que é a internet em si, é uma rede gigantesca, né? Sim. Só que são duas redes, só que em todas as situações você vai ter o IP. É o endereço da tua máquina. E esse IP que é quem controla? Quem controla? Numa rede local, você vai ter um roteador que vai enviar esse IP para cada máquina que ligar na rede, ou você vai ter um servidor de DHCP. Mas o IP, por exemplo, para a internet, eu preciso de um IP fixo. Como é que esse número é controlado por quem? Para não ter uma outra pessoa que não tem um IP fixo igual ao meu? Isso. Isso vai gerar problema se alguém tiver um IP. Isso, um dos dois não vai ficar fora. Vai ficar fora. Os dois não vão conseguir ficar conectados. Aquele número só eu, a partir do momento que eu tenho o serviço de IP fixo, só eu vou ter aquele número no mundo inteiro. Isso, no mundo inteiro. Quem vai te fornecer esse número é o teu prestador de serviço telefônico. A pessoa que você contrata é a DSL. Certo. Então, quer dizer que eles estão conectados com o resto do mundo para controlar isso. Eles têm lá um liberado pela agência regulamentadora, eles têm uma faixa de IP que eles vão poder liberar para os clientes deles, todas elas têm isso. E por isso que eles cobram mais também, né? Isso. Existe um custo para isso? É, o custo está agregado ao serviço, né? Ao serviço para controlar. Além daquele IP fixo, a banda de internet é garantida, tem várias outras coisas que eles oferecem para justificar que ele custa mais. E nível de segurança, qual é o menos seguro? Olha, de qualquer jeito, na minha opinião, você vai ter que ter um firewall na sua rede para defender os seus dados. Mas, tirando essa hipótese, o mais seguro seria o dinâmico, pois tu... Muda todo o número. Hoje eu sei o teu endereço, amanhã eu já não sei mais, entendeu? Sim. É, para ter IP fixo tem que ter uma estrutura maior. É, tem que ter uma estrutura maior. É, IP é mais ou menos assim, eu me lembrei de um negócio agora, eu estava viajando aqui. Teu endereço de casa, fixo, a casa do apartamento, rua tal. E o dinâmico é você com o motorhome, né? Onde é que tu está agora? Agora estou na rua tal, agora estou no acampamento tal. Nossa senhora. Então, valeu Ciro. Bom, agora, quem estiver ligado no mundo contábil, precisa conhecer o Visual Sucessor. O Sistema de Contabilidade, LALUR, Controle, Patrimonial e Livro Caixa da SCI. Conheça aí o Visual Sucessor. Contabilidade Visual Sucessor. Ferramenta poderosa para fazer lançamentos contábeis. Apresenta diário, razão, balancete, balanço, termos, DRE, DLPA, DOAR, DMPL, balanço de resultado econômico, comparativos mensal e anual, comparativos por filiais e centros de custos, análises vertical e horizontal. Patrimônio Visual Ativa. Controla os bens de seus clientes com integração total. LALUR Visual Pronto. Peça uma demonstração sem compromisso. Conheça e compare. Ligue para 0800 47 0808 ou acesse o www.tecnologiascontábeis.com.br. Não perca tempo. Tecnologias Contábeis é com SIA Especialista. Ciro, e agora, mais prêmios para o pessoal de casa? Mais prêmios, é. Vamos mandar aqui uma assinatura da revista Active Delph. E quem ganhou foi o Jonathan Martins Cardoso, da cidade de Itacoari, no Rio Grande do Sul. Ele viu o Hardsoft pela Umbra TV. Vamos ver a opinião do Jonathan. Programa que ajuda desde o usuário iniciante até aos mais experientes. Dicas vindas de pessoas de confiança e com competência. Valeu, Jonathan. Jonathan. Ah, Jonathan. 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 Ah, tá certo. Jonathan. Valeu, Jonathan. Obrigado pela participação para o Rio Grande, o Sul, Tchê. Beleza? Tá com a área. Então, valeu também, o Ciro, o Anderson, o Rodrigo, por mais essa edição do Hardsoft. Obrigado a todos aí de casa pela audiência. E até a próxima. Tchau, tchau. Como é? É tchau, tchau? É tchau, tchau. Como é que é? Tchau, tchau. O jargão é teu, né? Falou, Jair. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto